Olá, tudo bom? Aqui é o Marlos e este é mais um vídeo do projeto 23 graus e hoje falaremos sobre drenos, drenos de ar-condicionado. Então pessoal, você sabia que o ar-condicionado precisa de um dreno? Pois é, o ar-condicionado ele produz água, sabia? Mas por que o ar-condicionado produz água? Então, como vocês sabem, a serpentina do ar-condicionado, ela recebe um fluido refrigerante, que é chamado de gás, né? E esse fluido refrigerante, ele entra na evaporadora a 0 graus. E com a passagem de ar pela serpentina, serpentina é o aletado da evaporadora, tá? A parte de cobra ali. Quando a turbina puxa esse ar pela serpentina, o próprio ar contém umidade, né? Todo mundo sabe que o ar contém umidade, tipo, e depende de cada ambiente, de cada local, de cada região, existe mais umidade no ar ou menos umidade no ar. Tipo, em locais litorâneos, né? Essa umidade no ar chega a ser quase de 80% a 90%. A gente chama isso de umidade relativa do ar, né, pessoal? Então, a água nada mais é desse ar que passa entre a serpentina, o aletado, né? Passa entre a serpentina, o aletado, e como ali tá em 0 graus, essa água, ela bate na serpentina congelada e vira água, vira líquido, né? Essa umidade que tá no ar. Então, todo o ar condicionado produz água, pessoal. Tanto na parte de dentro, tá? Quando ele tá no ciclo frio, quanto na parte da condensadora, tá, pessoal? Também na condensadora o ar condicionado também produz água. É muito importante a gente saber disso. Lógico, quando o teu ar condicionado, ele for um ciclo reverso, né? Ou quente e frio, que a gente fala, né? Não inverter. Inverter é outra coisa. Quando ele for quente e frio ou ciclo reverso, o ar condicionado, ele também produz água na condensadora, tá bom? Então, vamos lá. Partindo daí, né? Vocês sabiam que existe uma normativa, né? Uma lei em algumas cidades no Brasil já que proíbem o gotejamento de ar condicionado em vias públicas, tipo calçadas, marquises, varandas. E essa lei já existe em São Paulo, Rio de Janeiro e algumas outras cidades no Brasil, tá? E o que você não pode drenar é deixar essa água gotejando em vias públicas. Você deve drenar ela numa rede pluvial, né? Ou em qualquer outra canalização que a gente consiga eliminar essa água, ou escoar essa água. Caso você não cumpra com essa normativa, é passível até de multa, tá, pessoal? Então, é uma coisa muito importante vocês saberem, né? Fazer os drenos desses equipamentos. Mas vamos lá. Quais tipos de drenos que existem por aí, né? Sabendo que a gente tá pra dentro da parte da evaporadora, a parte de dentro do ambiente, a gente sabe que existe o dreno que fica dentro da alvenaria, né? Que fica dentro do tijolo ali. A gente corta o tijolo e faz a drenagem da caixinha e depois reboca tudo certo, pintura tranquilo. E esse dreno fica ali dentro como uma caixinha de passagem. Aquela caixinha preta, né? Que a maioria de vocês já deve conhecer. Então, aquela caixinha, ela tem que ser drenada ali. Ali é pra ter, tá, uma drenagem pra receber essa água do ar que o ar-condicionado produz. Retira, tá? O ar-condicionado retira a água do ar. E existe o dreno que fica no gesso. No caso, quando a gente trabalha com equipamentos cassete ou dutado, tá? Então, é aquele dreno que fica por cima do gesso. Tu só vai ver esse dreno quando tu cortar realmente o gesso e for instalar um ar-condicionado. E ali vai ter um dreno pra drenar esse equipamento. Ou, pelo menos, na teoria, teria que ter um dreno pra drenar o equipamento, né? E vocês sabiam que esse tipo de dreno, ele deve ser isolado, gente? Isso mesmo. A gente tem que isolar esse dreno. Por que isolar esse dreno? Automaticamente, como eu falei, a evaporadora, ela tá produzindo ali, o fluido refrigerante, tá na evaporadora a zero grau. Essa água, ela entra em contato com a serpentina e ela descarrega aquela água na bandeja que vai para o dreno na média de uns oito a nove graus. Então, imagine comigo, você tá com uma água escoando a oito, nove graus de temperatura e você tá com um ambiente a vinte e cinco, trinta graus, às vezes, dependendo entre forro, se não tiver laje, se for só telhado, forro e telhado, né? Entre os dois ali, gente, essa temperatura que fica ali entre a laje pode chegar até quarenta, quarenta e cinco graus ali dentro do fogo, né? Se realmente não tiver laje. Então, você imagina um dreno escoando a oito graus e o ambiente inteiro onde esse dreno tá é numa faixa de trinta e cinco graus. Vamos botar. Pra não botar muito, tá, pessoal? Pra não botar muito. Trinta e cinco graus. O que que vai acontecer? Esse dreno vai ficar totalmente condensando, né? Ele soa, começa a soar. E aí, quando alguma coisa começa a soar, o que acontece? Começa a pingar, né? Ele pinga. E a água com gesso, a gente sabe que não combina, né, gente? A água com gesso é só na hora de fabricar o gesso. Fora isso, nunca mais o gesso deve ter contato com a água. É onde começa a amarelar. Começa a pingar, começa a ter aqueles pontos amarelos no teto, no gesso. E daí o cliente vai lá, pinta uma vez, pinta duas vezes, né? E nunca resolve. E aí, às vezes, não sabe nem o que que é. Tá? Então, drenos de cassete e drenos de dutados sempre isolados, tá, pessoal? Quando a gente trabalha com drenos em raio ao, dentro da parede, não há necessidade de colocar. Existem algumas empresas na nossa região aqui, algumas construtoras, que mesmo dentro da parede, só para vocês terem uma ideia do nível, mesmo dentro da parede, eles usam o isolamento, tá? E o isolamento não é um isolamento igual do cano de cobre, não, tá, pessoal? É um isolamento bem mais fino, tá? É uma parede de mais ou menos um milímetro e meio, tá? É uma paredezinha muito fina, menos de meio centímetro. Já é o suficiente para evitar esse gotejamento. E, falando de drenos ainda, caimentos, né? Ou, na prática, deveria ter, né? Quando a gente trabalha no gesso, a gente sabe que o ar-condicionado, ele tem uma bomba que faz a subida, tá? Tem ar-condicionados que tem esse dreno, uma bomba, né? Que é para uma boia, esse ar-condicionado, ele controla ali pela boia, quando abre a bomba para ativar o dreno ou quando desliga a bomba para ativar o dreno. Essa bomba não fica funcionando direto. É o próprio ar-condicionado que manda essa bomba funcionar ou não. Então, e existem uma altura, tá? Aí vai depender do equipamento que você vai estar trabalhando. Existem equipamentos que são 30 centímetros, existem equipamentos que são 40, 50, tem até 80 centímetros de bomba, tá? Que a bomba consegue jogar essa água. Mas, dali para cima desses 80 centímetros, eu preciso ter gravidade, porque a bomba não joga. É simplesmente só uma altura, tá? Para criar uma coluna d'água. Então, esse dreno dali para frente, tem que ter um caimento, tá, pessoal? Caimentos, então, e não ter barriga. Quando a gente trabalha com cano de PVC, é mais tranquilo. Tu não precisa fazer tantos pontos de fixação. Geralmente, a cada 2 metros já é o suficiente para o cano de PVC. Que realmente é o que eu aconselho vocês a usarem para fazer uma drenagem permanente, tá? Nunca usem mangueira, gente. Nunca usem mangueira para drenagem permanente. Quando eu digo drenagem permanente, o que eu quero dizer? Drenagens que ficam, tipo, entre o gesso, como eu expliquei, dentro da parede, tá? Por que não usar mangueira? Porque a mangueira, ela quebra, ela enforca, tá? Com o tempo, ela vai fechar, né? E qualquer sujeirinha ali, você vai ter um grande problema para você resolver. E além de saber aonde que é o problema, né? Primeiro de tudo. Então, pessoal, sempre cano de PVC, tá? É o mais aconselhável, é o mais correto. Caimento no nível da máquina, no nível para cima da evaporadora, caimento sempre. Como eu expliquei, o drené é por gravidade, ele não tem uma bomba, não tem pressão. Então, quanto mais caimento, melhor, porque automaticamente, quanto dá mais caimento, mais velocidade a água tu dá. E automaticamente, ela vai carregar a impureza, a sujeira, tá? Porque vem sujeira junto, né? O ar-condicionado, ele, ao mesmo tempo que ele troca esse, retira essa umidade do ambiente, do ar, ele também retira a impureza do ar. Então, essas impurezas ficam agarradas ali na bandeja e no dreno fora, fora. Se você deixar um dreno muito reto, é bem mais fácil desse ar-condicionado vir a dar problema por gotejar. Pessoal, então, lembrando do dreno, né? No caso das evaporadoras, quando tem a caixinha, mesma coisa, caimento sempre da caixinha para baixo, né? Quem é que nunca pegou um dreno, às vezes com uma subida negativa? Já tem bastante por aí, né, pessoal? Então, o dreno a gente tem que cuidar muito na hora de fazer e executar para não ter esse problema. Existem vários fatores que podem vir a dar problema por causa do dreno, né? O dreno em cima de portas, pessoal. Geralmente, os ar-condicionados aqui na nossa região, a gente coloca em cima de acessos à porta, né? E se esse dreno está feito de forma errada, né? O que acontece? Esse dreno vai acabar enchendo e vai acabar jogando a água para dentro do ambiente. Automaticamente, se essa água vindo para dentro do ambiente, o proprietário vai te contatar. Porque, bem provável, ele vai achar que foi um problema seu na instalação. Você fez algum caso errado, alguma coisa na instalação. Por esse motivo, é sempre bom a gente testar o dreno na hora da instalação, né? Mas, voltando, quando acontece isso, que o proprietário vai te acionar por ter molhado o ambiente dele, molhado a porta, o que já aconteceu, pessoal? A vista da porta já estufou, tá? Quando não estufar a porta, quando não molhar o chão, às vezes, de madeira e estufar. Gente, eu já peguei vários casos, tá? Vários, vários. Não foi nenhum, nem dois. Eu, com certeza, posso encher mais de uma mão de casos de dreno feito errado, né? De não testar, também, realmente, a gente botar água e não ter certeza de que o dreno foi feito do modo correto, da maneira correta. E essa água vira cair e estragar a vista, e estragar a porta, tá? E estragar a piso. E vai ser uma briga muito grande, quando você trabalha com cliente de alto padrão, vai ser uma briga muito grande você assumir e tirar o corpo fora. O que acaba acontecendo? Nós, que instalamos, ficamos responsáveis por esse problema. Quando há possibilidade de a gente abrir e realmente ver que não é problema nosso, tranquilo, estamos isentos disso. Mas, quando não dá pra fazer, pessoal, acaba caindo pra nós o problema de resolver essa situação, né? Pagar esses problemas gerados pelo dreno. Então, eu sempre aconselho vocês a fazerem o dreno da melhor maneira possível, né? Mas, quando que a gente faz? Quando que a gente executa o dreno, né? Todo mundo sabe que o dreno, se fica dentro da parede, a gente tem que executar na pré-instalação. O cliente vai contratar uma empresa pra fazer a carga térmica do ambiente. E, automaticamente, vai ver um lugar onde vai a caixinha, onde vai o cassete, onde vai o dutado, tá? E, ali, a gente vai ter que executar um dreno. Então, geralmente, quando a gente trabalha, no nosso caso, nós orientamos o hidráulico a fazer, tá, pessoal? Não é nós que executamos. É o hidráulico que executa o dreno. A gente orienta e como tem que ser feito, tá? O isolamento, até, a gente acaba vendendo pro hidráulico, porque, às vezes, é difícil de achar na cidade. A gente acaba comprando isolamento em quantidade, já, por saber dessa falha do mercado de não utilizar, né? Então, a gente acaba comprando, deixando de estoque na loja, pra fornecer pro encanador fazer o dreno. Mas, com toda a nossa supervisão técnica, né? Tanto da infraestrutura, quanto do dreno, quanto da elétrica do equipamento. A gente tem que supervisionar. Por isso, o cliente, o arquiteto, o engenheiro, contrata um técnico em climatização pra fazer essa parte da infraestrutura, né? E da instalação. E, pessoal, outro cuidado, né? É onde a gente vai drenar, né? Como eu falei, a gente tá orientando o hidráulico a fazer isso. Mas, às vezes, tem hidráulicos que não sabem que o ar-condicionado, ele não pode, o dreno do ar-condicionado não pode ser drenado em áreas que tem cheiro. Esgoto, algum ralo que vai receber alguma coisa de esgoto, sifão, né? Então, gente, o ar-condicionado, ele não pode ser drenado em nada que propague alguma coisa de cheiro. Porque, automaticamente, se tiver o ar-condicionado, ele vai exalar esse cheiro no ar, tá? Ele vai jogar o cheiro. E, olha, é bucha. É pepino. Que nem eu já falei, existem N casos, tá? De clientes que ligam pra gente, meu Deus, meu ar-condicionado tem que fazer manutenção. Por que tá fedendo? E aí, a gente chega lá e explica, olha, infelizmente, a manutenção não vai resolver. E, gente, vocês não têm noção. Já peguei casos de tu não conseguir nem entrar dentro do ambiente, tá? De a pessoa passar fita, fita na porta e isolar o quarto pelo odor, pelo fedor. Cara, e fica na roupa de cama, e fica nas cortinas. Olha, é um transtorno gigantesco. Então, cuide muito no ponto que você vai drenar o dreno do ar-condicionado. Aonde eu aconselho? Pluviais, tá? Pluviais. Ou algum cano que vá acesso à água, que vai receber a água da chuva, né? Pluviais já é isso, né? Mas, às vezes, alguma floreira, algum lugar onde não tenha, não seja drenado em banheiros que não tenham sifões, né? E cozinhas que não tenham sifões. Ou drenem em sifões, né? Ou pluviais, pessoal. Não drenem em canos que possam receber qualquer coisa de caixa de gordura, qualquer coisa relacionada a esgoto, tá? Então, muito cuidado com isso, porque é uma dor de cabeça tremenda, tá? Tremenda. E oriente, se você não faz, oriente quem vai fazer e deixe ele bem ciente sobre isso, tá bom? E agora vamos falar dos drenos das condensadoras, né, pessoal? O que a gente usa para fazer drenagem da condensadora? Quando a gente já, como eu falei, a gente já estabeleceu o ponto, né, dos equipamentos, tanto da evaporadora quanto da condensadora, no caso, uma casa de máquinas ou uma área na varanda, quando já está pré-estabelecido isso, esses drenos orientar também a ser feito pelo encanador de cano, né, pessoal? Tudo cano. Então, quando a gente trabalha dentro da parede, que nem eu expliquei, sempre procurar, sempre procurar não, sempre usar cano, tá? Nunca mangueira, pessoal. Dentro de parede, que nem eu já falei, não usa mangueira. É uma dor de cabeça que vocês não fazem ideia depois para resolver, tá? E explicar para o cliente que tu não usou o material correto. Então, oriente sempre a fazer com cano, ou você faça com cano, tá? E na condensadora não é diferente, né? A gente não sabe, às vezes a gente já... Às vezes a gente sabe, às vezes a gente não sabe da opção do cliente de botar uma máquina quente e fria ou só fria. Então, oriente sempre a fazer um dreno na condensadora também, né? Caso, caso você não estabeleceu aonde vai uma condensadora, ah, eu vou instalar uma máquina furo a furo. E, ah, eu não tinha um dreno, né, pessoal? Mas instalar uma máquina furo a furo é muito difícil tu... tá num lugar onde tem um dreno correto para condensadora e para evaporadora, né? Então, se você for fazer de mangueira, somente externa, né? Somente aquela mangueira que fica por fora. Porque se der algum problema, você está vendo aonde está essa mangueira e pode substituir ela, né? Ou até tem pessoas que fazem com cano por fora também, tá? Às vezes a gente tem clientes que pedem para fazer com cano para depois ele passar uma pintura e não ficar tão feio, né? Mas quando for fazer com mangueira ou com cano, procurar fazer de um modo que não fique esteticamente feio, né? Levar nos cantinhos, fazer bonitinho, fazer com curva, fazer reto e usar joelho, né? Não fazer a mangueira atravessado na parede. A mangueira, o ar-condicionado está lá daqui num canto, vai drenar lá no outro canto, você simplesmente passa a mangueira assim. Não, gente, faça, desce, faz retinho, tá? Faz bonitinho, porque isso tu vai criar pontos com o cliente com certeza, tá? Vai ficar uma instalação apresentável, né? Aí eu vou te adiantar você fazer uma instalação dessa, um drenho desse todo torto, todo feio, né? Aí você vai lá e bota uma etiqueta do seu nome lá. Automaticamente tu já condenou aquela etiqueta, né? Já se condenou, né? Ter feito um dreno daquele jeito. Então procure fazer um dreno bonitinho, certinho, tá? Que funcione. E também leve sempre ao ponto que o cliente quer drenar. Pergunte pra ele. Olha, onde é que você tem mais preferência que eu joga essa água? Eu consigo jogar essa água ali na floreira? Eu consigo jogar essa água ali no ralo? Então procure saber onde é que o cliente quer drenar e leve esse dreno fixo até lá, né, pessoal? Pra não ficar, que nem eu falei, esteticamente feio. Quantas vezes aí, também já aconteceu comigo de ter que substituir uma mangueira ou o cliente me ligar pedindo pra melhorar uma mangueira, até mesmo fazer uma drenagem numa condensadora, que ele não gostou. Ou às vezes a gente, por não ter perguntado, drenamos num lugar que seja de mais fácil acesso, né? E o cliente diz, não, não, mas eu quero lá naquele outro ponto lá, porque aí vai ficar meio feio, vai atrapalhar. Vai dar pra ver pela porta, vai dar pra ver pela janela. Então procure sempre perguntar pro cliente aonde realmente ele quer que drenem. Às vezes a gente tem acesso a calhas, né, canos pluviais, alguma coisa assim. Então faça um dreninho, faça um furinho lá no cano e leve esse dreno da condensadora e drena lá no pluvial, né? E bota um siliconezinho, porque quando bater chuva, não começar a pingar água pra fora, né? Então vamos lá. Quando a gente pega drenos errados, né? O que a gente faz? O que você faz quando você pede um dreno errado? Você pede pro cliente pra resolver? Ou tenta botar uma bomba de dreno? O que que você faz? No meu caso, pessoal, eu não uso bomba de dreno. Eu não uso. Não uso pra nada. Só que vem do equipamento, original do equipamento, tá? Automaticamente a bomba de dreno já diz, é uma bomba. Eu não gosto. Não tenho confiança em usar esse tipo de aparelho. Porque pode vir a dar problema, tá? Ela suja muito fácil. Ela tranca muito fácil. E você sabe que se parar o ar-condicionado, vai estar trabalhando, tá? Vai estar trabalhando. E aquela água vai exceder. Vai exceder, vai acabar derramando no ar-condicionado, vai acabar derramando aonde você botou a bomba. Então, eu aconselho sempre vocês a tentar resolver. Por mais que tenha que intervir, às vezes tem que quebrar uma parede, mas fale pro cliente que assim você resolveu. Você não fica postergando um defeito, um problema. E até, às vezes, acaba botando aquela bomba num lugar e fica feio, né? Teve casos aqui de clientes que botou... Já fui em restaurantes que o cliente botou a bomba, tipo, atrás de uma TV, pessoal. Olha só, a bomba de dreno atrás de uma TV. Se essa bomba, por algum motivo, quebra ou estoura ou qualquer coisa, o que acontece? Essa água cai na TV, né? E daí não preciso dizer mais nada do que vai acontecer, né? Então, procurar não usar a bomba. Procure fazer o dreno por gravidade, sempre de forma... com caimento, sempre de forma correta, porque desse jeito você não vai ter dor de cabeça, né? E com certeza vai ficar bom pra ambos os lados. Então, os erros... Vamos lá, vamos recapitulando. Um dos erros mais comuns de drenos que a gente vê por aí, né, pessoal? Caimento. Muito importante, né? Sempre observar que tenha gravidade, que tenha um caimento bom, né? Procurar nunca deixar totalmente reto. Procure manter um caimento, tá bom? Erro 2. Caimentos negativos, né? Então, isso pior ainda, né? Não tem nem como, não tem nem o que dizer sobre isso. Aonde você vai, erro 3, aonde você vai drenar o seu dreno? Aonde você vai acoplar o dreno pra escoar essa água? Então, nunca acoplar em lugares onde pode receber esgoto, acessa a caixa de gordura, qualquer área que dê o dor, né? Procure sempre conectar na rede pluvial ou aonde tenha qualquer sifão, né? Qualquer sifão, tipo ralo de chuveiro, coisa assim, que são sifonados, né? E o não isolamento, pessoal, também é uma questão muito importante que tem bastante, bastante problemas por você não isolar o dreno. Tá? Já expliquei pra vocês. É gesso que pode molhar, tá? Gotejar. Então, cara, existe N problemas, tu não isolar um dreno. Então, procurar, quando tu trabalhar com um dreno em cima do forro, procurar sempre estar isolando, né? E não fazer dreno na condensadora. Também é um erro muito grande, que a maioria das pessoas não fazem, tá? E gera problemas, que nem eu já citei, existem cidades aí que é passível de multa. Então, pessoal, sempre cuidar. Drenas de condensadora. Procurar fazer, drenar no pluvial, drenar numa floreira, ou até mesmo num galão que tu consiga recolher, tá? Tem casos que não tem o que a gente fazer. E a gente acaba drenando, realmente, a água num galão. E o cliente ali, a cada dois, três dias, ele vem a recolher essa água desse galão e joga fora o escoapo, não tem onde botar, né? Existem no mercado, não sei se é de conhecimento de vocês, uns secadores. O que é isso, pessoal? É uma resistência, tipo de chuveiro elétrico, né? Tipo de chuveiro elétrico. Uma caixinha branca que a gente drena a água dentro dessa caixinha. E quando esse nível da água atinge um padrão ali na caixinha, automaticamente a água fecha um contato e começa a ativar essa resistência para evaporar a água de novo, né? Então, existe isso no mercado. Isso é usado muito aqui na nossa região para drenar a água de elevadores, porque a gente não pode drenar essa água no fosso, né? Então, se você precisa de algum tipo de... dar fim nessa água, né? Da condensadora ou evaporadora num ambiente externo, fique sabendo você que existe essa caixinha, tá? Existe no mercado livre para comprar uma caixinha que evapora a água da condensadora ou da evaporadora. Dá problemas, tá? Ela suja muito fácil, então é uma caixinha que dá muita manutenção, mas é um dos meios de resolver, tá? Eu já fui em clientes lá em... em hotéis lá em São Paulo que eles usam essa... essa caixinha para... por não ter onde drenar na rua, no externo, né? Então, eles usam essa caixinha lá na condensadora para drenar a água da condensadora. Então, pessoal, o que eu tinha para falar de drenos para vocês hoje é isso. Espero que você tire alguma coisa de proveito, né? Essas orientações são orientações de... de... campo de batalha mesmo, né? Orientações que a gente passa no dia a dia, que a gente vê esses erros no dia a dia, e eu passando para vocês, vocês tendo essas orientações, automaticamente vocês vão deixar de... de... executar esses problemas aí, né? Vão acabar corrigindo esses problemas na obra. Então, espero que tenha sido de... de grande utilização. E... valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Obrigado.